O Detran veio e levou um veículo meu que estava na vaga, enquanto eu fui comprar umas peças do veículo no setor da Norte. Quando eu estava no setor da Norte, recebi a ligação de alguns colegas meus, dizendo que meu veículo tinha sido rebocado, que o Detran tinha rebocado ele. Nisso minha esposa estava em casa, desceu lá para falar com o rapaz do Detran, e nisso o rapaz do Detran não quis nem saber, e não dar nenhuma explicação para ela, só falou que ia levar, porque estava no artigo tal, tal, e nesse meu veículo, em dias, tudo certinho, o carro, porque o motor estava aberto, e eles colocaram a lança por baixo da bobcat, do jeito que está nos vídeos, ele quebrou o motor, porque o motor na parte de baixo está todo aberto, porque eu fui comprar as peças para poder montar. Então, eles vão ter que arcar, com todas as consequências, tudo o que aconteceu com o meu veículo, eles vão ter que arcar. Eu vou querer indenização e danos morais, todas as coisas que aconteceram.